E aí, graças a Deus, ela escolheu aqui. Então, nós vendemos lá, nós vendemos lá em cima, também que foi uma outra história interessante, nós vendemos para uma advogada, e numa sexta-feira, nós fomos no cartório, ali na Alexandrina, feito fora ali, não é Porto ali, é Porto ali, né, então. Fomos lá, não, nós fazemos os documentos e tal, aí eu não lembro o valor também, nós vendemos para o advogado, eles vêm com dinheiro, num saco de açúcar união, de papel, cheio de dinheiro. E eu não estava preparado para aquilo, e não tinha carro, não tinha nada. Para mim vim, para mim vim do cartório até na minha casa, na minha mãe, na General, gente, eu fiquei assim, com o coração na mão, e para nós, e para chegar a segunda-feira para nós guardarmos esse dinheiro, sabe? E num saco de açúcar, como era, entendeu? Aí, graças a Deus, também foi assim, pegamos aquele dinheiro, pegamos todo aquele dinheiro, emprego, nós não gastamos assim, dez centavos, que não foi emprego aqui, sabe? Tudo que a gente pode comprar, tudo que a gente pode comprar, nós compramos para a casa. Entupimos um quarto, porque na época minha mãe já estava viúva, então, o quarto tinha um quarto lá, nós pegamos, sabe, janela, porta, caixa d'água, foi tudo dentro da casa minha mãe, tudo lá, tudo lá, tem umas histórias dessa, é, aproveitar, né, comprar, é, porque se você ficar com o dinheiro, você gasta, entendeu? Aí, nós, pegou o pedreiro, veio aqui, me deu, a quanto você vai precisar de piso, 55 metros, beleza, fomos na loja, não lembro que loja, nós compramos 55 metros de piso, nós vimos escolher o piso lá bonitinho e tal, ficou tudo na minha mãe, para variar, guardou lá os pisos, tal, na hora de colocar aqui, chegou no, dia de, 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 de assentar o piso, era aqui na, na cozinha, onde é o piso frio, e lá na garagem, aí eu estava trabalhando na CPFL, no plantão, o cara, o cara, o cara me ligou, ligou, e na época não tinha celular, ele ligou lá na, na, na companhia, eles passaram o rádio, falou, Benio, ó, dá um pulinho lá, né, bom, porque aí, aí, ligou na minha mãe, olha a ginástica, ligou na casa da minha mãe, minha mãe que tinha o telefone, aí minha mãe de lado, ele me ligou na CPFL, ele vai me avisar, bom, comprando, chegou, aí eu vim aqui e falou, Benio, ó, esses pisos estão todos diferentes, entendeu, tinha, tinha seis tonalidades, tipo assim, sabe, ele falou assim, ele falou assim, ó, já tem, e aí já não tinha mais garantia, não tinha nada, entendeu, e ele já, ele já tinha feito um monte de massa lá na frente, pra sentar, sabe, olha a situação, e eu trabalhando, tava na rua trabalhando, aí vim pra cá, falei, vim, deixa eu ler aquilo, e ele falou, sabe aquele negócio, ele falou, ó, eu já tentei, vê se a gente combinava umas cores que desse pra gente fazer, não teve jeito, entendeu, aí ele conseguiu fazer, fazer essa linha de serviço aqui, e o banheiro, sabe, lá na, lá na, lá na, a cozinha, lá pra, 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 a garagem, não tinha como, aí eu precisei sair correndo, achei numa, numa loja, lá na, na, feito cemitério, o cara me entregar no dia ainda, ele veio me entregar, acho que era uma, meio dia o cara tava entregando aqui, pra o cara poder assentar lá na, na, na garagem e na, lá na área, entendeu, foi, essa ainda não foi a última, essa não foi a última, a pior, foi do, 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 a laje, nós compramos uma laje, os meninos aqui no Tangará, começaram a fabricar, aí nós tava trabalhando aqui, eles vieram vender, aí, falei, mas não tá na época da laje ainda, tal, falou, não, mas ó, você já compra, quando você for precisar, você me liga, vai lá que eu, trazer, tá bom, parcelando, pagando, não sei o valor, né, mas eu tenho marcado, tudo que nós assistamos nessa casa que eu tenho marcado, aí pegamos a, 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 a 130 metros de laje tem aqui, aí quando eu vou procurar, na época que, que tava pra, por a laje, vou lá, o cara não tá fabricando mais, fez façado, porque, ah, não deu certo, porque não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu, e o dinheiro que é bom, eu não ia até hoje, mas eu tenho que comprar hoje, comprar de novo, mas, foi 260 metros de laje que eu faço, nós pagamos aqui nessa casa, entendeu, mas, graças a Deus, também, pagamos, com dificuldade, mas pagamos, acertamos tudo, aí, e falei pra Vilma, falei, Vilma, nós só vamos mudar pra casa quando ela estiver pronta, porque se a gente mudar antes, a gente não acaba, a gente se acomoda, porque ainda na época a gente tinha, eu não lembro se a Renata já tinha nascido, se a gente falou de a Raquel, tinha os três lá pequenos, entendeu, então, falei, só vamos mudar quando ela estiver pronta, e graças a Deus foi assim, nós entramos aqui em casa, a casa estava prontinha, só não tinha, só não tinha muro aqui no fundo, e nem na frente, porque depois que a gente fez a grávida, mas tinha cerca lá, e nós entramos pra cá, quantos anos foi o que eu construí essa grávida? 5 anos, 5 anos que eu construí, foi de 88 a 93 que eu construí na casa, e assim, depois que nós mudamos, tinha umas coisas assim, que fica meio, meio, pega no pé, assim, porque as pessoas são, são muito perversas, né, quando nós mudamos pra cá, que nós colocamos a grávida, então ficou um negócio, diferente de tudo que tinha, foi muito bacana, aí chegou um dia, eu cheguei, tinha uma, uma, pichada lá na frente, além de preta, palmeirense, eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi macho, eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi, eu, por isso que eu, primeiro que eu não sou preto, eu sou negro, eu trouxe, porque eu, eu trouxe pra quem eu quiser, e não lhe devo nada, sabe, então, são umas coisas que, que marcam a vida da gente, né. E aí e aí eu